Em primeiro lugar, eu queria falar da importância da transformação de serviços e o processo de digitalização que nós estamos fazendo junto com a Secretaria de Governo Digital. E a nuvem é parte disso. Isso tudo começou no final do ano, com o início do novo governo, onde nós tivemos que responder a seguinte pergunta, e todas as ações nossas estão voltadas para isso. Como acelerar o processo de transformação digital no governo federal? Então, as principais ações que a gente está fazendo no governo digital, na Secretaria de Governo Digital, visam isso. Acelerar a transformação digital e fazer com que o cidadão, que é o nosso maior cliente, tenha melhores serviços de forma mais fácil. E para isso, são quatro principais metas que nós temos. A primeira delas, eu vou falar a primeira e a última, e depois eu vou aprofundar mais nas outras e vou entrar na nuvem também. A primeira é lançar a identidade nacional, a identidade nacional digital, que é a identidade única do brasileiro. Esse projeto está em andamento com o TSE. Nós estamos com algumas questões orçamentárias, mas ele está bem encaminhado já também. O último é agilizar o registro de empresas, também que é uma coisa que custa muito para as empresas brasileiras. Não parece muito com o governo digital, nem com tecnologia isso, mas sem dúvida tem muito de tecnologia. Quando o Brasil melhora através da tecnologia na abertura de empresas, mais serviços são ao cidadão e melhor a melhor economia para o cidadão poder utilizar os serviços públicos. E tem dois principais metas que envolvem diretamente a tecnologia da informação e que envolvem computação em nuvem. A primeira delas é que a gente tem que publicar mil novos serviços nos próximos dois anos. Como surgiu isso? Foi realizado um censo de serviços públicos, onde nós achamos, atualmente nós temos 3.500 serviços públicos no governo federal. Deles, 1.500 não são digitais. Nós temos 1.500 não digitais. E nós vimos uma velocidade de transformação digital de mais ou menos 100 serviços digitais por ano. E nos deram a meta de transformar 1.000 em dois anos. Aí nisso aí entra computação em nuvem, entra o melhor que a gente tiver de recursos em nuvem que a gente possa utilizar. Então a nossa meta para ensinar é transformar 450 serviços e 550 serviços ano que vem. A boa notícia é que nós já transformamos 320 serviços esse ano. A gente tem até uma brincadeira lá na secretaria que cada dia é um serviço e meio transformado. E isso não é feito só com a Secretaria de Governo Digital, isso envolve todos os órgãos. A Anvisa que deve estar chegando aqui também é parte disso. A maioria dos órgãos aqui tem algum serviço lá que a gente está atuando em conjunto. E onde entra a nuvem nisso? A nuvem é uma forma de acelerar. Então quando você para de pensar um pouco em tecnologia, em como apenas manter seu data center, você se desonera um pouco disso, você começa a pensar mais no cidadão, mais no serviço que você possa oferecer a ele. Então a nossa estratégia de nuvem foi começar a direcionar os órgãos para parar de pensar em compras internas, individuais, e começar a pensar em processos, o único de transformação digital em conjunto, utilizando computação em nuvem. E os benefícios são enormes. Nós conversamos há pouco aqui, estamos adiantando o assunto aqui, que a questão de backup, desastre e recovery, várias coisas que hoje é muito complicado você fazer, porque é muito caro você ter um data center redundante, com nuvem você potencializa bastante. Então a maior meta nossa com a questão da nuvem, com o nosso processo de nuvem, é fazer com que os órgãos traçem o seu caminho de como desonerar data centers internos e migrar os serviços que podem ser migrados para a nuvem. E utilizar todos os recursos que a nuvem tem. Então a nossa ideia com o CloudForce é essa, a gente não tem como obrigar os órgãos a utilizarem nuvem, porque cada órgão tem o seu data center interno, tem a sua forma, os seus sistemas, os seus ativos de rede, mas a gente pediu para eles, através do nosso marco legal de contratações que saiu em abril, cada órgão, antes de ampliar a sua infraestrutura, pensar em nuvem primeiro. Olha se na nuvem não é melhor, e depois avalia internamente. Então para iniciar nosso debate é isso, a nuvem vem como um dos requisitos para acelerar a transformação de tal no governo brasileiro. E é isso que a gente quer induzir.